Bom dia, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Michael Fla, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta terça-feira aqui no canal. Antes de lançar aqui a sonora do canal GZH, rapaziada, quero deixar um pequeno recado aqui bem rápido para você inscrito e inscrita do canal Michael Fla. Se liga só! 45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras, mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Roney Caps é um poderoso estimulante masculino com fórmula inovadora que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Roney Caps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Liberamos algumas amostras grátis para você experimentar o Roney Caps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita. Clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis na sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre, pois são poucas amostras grátis disponíveis. Muito legal, né rapaziada? Mas aproveite porque é por tempo limitado. O link está fixado aqui nos comentários, rapaziada. Aproveite e adquira agora mesmo a amostra grátis do Roney Caps. E você que entrou agora neste canal, entrou neste vídeo, ainda não é inscrito no canal, olha, se inscreva no canal Michel Flar, deixa o teu like, bora deixar o like, o teu like vai ajudar muito, você não vai se arrepender. Você que já é inscrito no canal também, minha gente, peço humildemente que vocês deixem um like, vocês sabem que ajuda muito o canal Michel Flar, então deixa o seu like e também ativa aí o sininho para vocês não perderem nada aqui neste canal, beleza? Rapaziada, a imprensa gaúcha já está aí preocupada com o Flamengo. Sabemos aí que o Flamengo pegou aí um baile do Cuiabá, uma coisa horrorosa. Foi um desastre aquele jogo contra o Cuiabá, não gosto nem de lembrar, porque aquela postura dos jogadores do Flamengo, meu Deus do céu, foi horrível. Mas a imprensa a imprensa gaúcha já está aí ciente de que o Flamengo realmente está escolhendo as copas. Então os gremistas já estão preocupados, rapaziada. Se liga só! É claro que a gente sempre quer mais dos clubes gaúchos, a gente quer ser campeão, a gente quer ser protagonista. Mas a campanha do Grêmio, para quem viu o Grêmio no início do ano, ela está muito acima da curva. Isso aí eu concordo contigo. Muito acima da curva. O Grêmio, claro, que tem essas derrotas, por exemplo, a de ontem, não pode perder para o Vasco. Ah, empatou, tá, tudo bem, não é bom resultado, mas empatou. Não, perder para o Vasco, não. Porque aí complica tudo, né? Agora, eu acho que a gente tem que botar uma régua nisso aí. O Grêmio não está acima? Tá, tá acima. Olha, o Grêmio chegou aonde? Aí na Libertadores, na Libertadores, desculpe, na Copa do Brasil? Vai decidir a sua vida agora? Quem é que imaginava o Grêmio nesse estágio? Eu, pelo menos, não imaginava. Agora, o Grêmio nos deu o gosto de botar o pirulito na boca. Né? E a gente agora, entendeu? Ficou só com o cabinho do pirulito. Mas, Guerrinha, o que me impressiona, e eu preciso concordar contigo conceitualmente, só que existe uma diferença muito grande entre o Grêmio de hoje, o Grêmio que a gente está discutindo hoje, segunda-feira, 7 de agosto, do Grêmio que nós vimos em 2023. O Grêmio que nós vimos, sobretudo no primeiro semestre, era um Grêmio que competia com dificuldades, com carências. Não, o Grêmio que a gente viu no primeiro semestre, o Galchão, com aquela linha dos três meses, mas aí o Renato muda radicalmente a forma de jogar. E ali, naquele começo do 3-4-3, ele competiu. E eu não entendi ainda, César, desculpa, eu te interrompi. Eu não entendi ainda por que, César, o Grêmio, o Renato abriu mão da linha de três agueres. Não, tudo bem. A gente pode discutir isso. Porque o Cano não machucou, né? A gente pode discutir isso. E eu estou dizendo, por que da minha surpresa, porque a gente poderia estar analisando que o Grêmio não competiu. Nós poderíamos aqui, sentados... Não, e eu ontem, tu tem razão. Ontem o Grêmio assistiu o Vasco jogar, grande parte do Grêmio. Exatamente. Só que eu vou mais longe, tá, Guerrinha? E por isso a incomodação. Quem falou em falta de competição foi o treinador do Grêmio. Ele falou em vontade, né? Exatamente. 100% do tempo. Não foi uma análise aqui, nós aqui conversando no sala de redação. Foi uma análise do treinador do Grêmio, que disse, hoje faltou competição. Quem não quer vai sair. Como assim quem não quer vai sair. Só uma análise que ele já tinha cobrado o empenho em treino do Ferreira. Então eu estou somando essas duas declarações para achar que o Ferreira vai sair do time. Essa para mim é a discussão, Guerrinha. Eu sei que o Grêmio pode... O Grêmio é sexto colocado no Campeonato Brasileiro com jogo a menos. Esse jogo pode colocar o Grêmio em segundo se vencer o jogo. Mas não é essa a discussão. É que ontem o que o Grêmio produziu... Vocês lembram que eu disse assim? Eu acredito que o Grêmio possa ser campeão brasileiro. Porque eu vi o que aconteceu com o Botafogo antes. Vocês viram o Botafogo? ontem. Ontem é um crime o jogo. O goleiro do Botafogo foi o grande nome. Um crime o jogo do Botafogo. O Botafogo deveria ter perdido bem ontem. E aí o Botafogo... Só que aí o Grêmio vai para um jogo daqueles, faz uma atuação daquelas que obrigatoriamente quando acabou o jogo eu disse assim, com essa atuação aqui, se eu for para Libertadores eu tenho que levantar... Sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É que em paralelo a isso... Bom, o Grêmio tem a semifinal contra o Flamengo e ninguém... Acho que a grande maioria não acredita que o Grêmio possa reverter esse placar de 2x0. Não acredita? Não sei. Mas o que me chama a atenção é que o Flamengo tomou 3x0 para o Cuiabá. E quando o Flamengo tomou 3x0 para o Cuiabá eu pensei no César. Porque eu pensei o seguinte, se o Grêmio joga minimamente bem contra o Vasco, segunda-feira, amanhã o César estaria louco no programa, acreditando na virada. Vini, a gente na nossa transmissão ontem, a gente a gente carimbou de rodada emblemática para o Grêmio. Por quê? Porque se o Grêmio ganha do Vasco, que não é nenhum absurdo, imaginando que vai vencer o jogo atrasado e o Botafogo tropeça, a diferença baixa 5, 6 pontos. A questão central agora, Guerrinha, essa é o... Oi, diga. Ontem, e tu fosse muito feliz com o emblemático, só faltou uma coisa. Só o Grêmio ganhar. Só o Grêmio jogar. Isso aí. Faltou tudo. Não, por isso. Não, e faltou o que te carimba. E que embora o Grêmio tenha se estabilizado em vários jogos com os três zagueiros, eu acho que não passa por aí. Porque, por exemplo, o Grêmio que toma aquele sacode do Flamengo, tem três zagueiros. É uma questão que está além disso. Porque o Renato, tu vê ele tentando de um jeito, de outro, três zagueiros e não está funcionando. Neste momento, se o Grêmio mudar o sistema tático, ele não vai passar a jogar como jogava antes. É outra questão. É o Flamengo, né, com jogadores desequilibrantes. Mas o América quase empatou com o Flamengo. É, melhor empatou, né? O América empatou com o Flamengo num jogo que antecedia o jogo da Copa do Brasil. Eu estava vendo os colegas do Rio de Janeiro falar, inclusive hoje de manhã, no redação do Esporte TV, do quanto chama atenção o certo desleixo com o qual o Flamengo joga o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está focado é nas Copas. Está muito claro isso. E está jogando o Brasileiro. Quarta-feira, agora, o Flamengo tem o Olímpia. Quinta-feira o Flamengo tem o Olímpia. Entra na cabeça dos caras, processa lá no cérebro dos caras, que o jogo é de quinta. E aí os caras vão, pô, olha o Cuiabá aí, nós vamos para daqui a pouco nós vamos atropelar o Cuiabá. E o que erra? E tem um outro ponto também que a gente precisa ficar atento ao Flamengo. Será que o episódio Pedro foi digerido pelo Vessão Olímpia? Chegou aonde eu cheguei. Não precisa nem observar, é claro que não foi. É aonde eu quero chegar. O Flamengo, o Flamengo é melhor que o Olímpia. O Flamengo joga por dois resultados no Paraguai. E normalmente a gente diria o quê? Tá liquidado a fatura. Não, não tá. Por quê? Porque faz dois jogos, um contra o próprio Olímpia e ontem contra o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o Cuiabá não pode tocar três no Flamengo em qualquer lugar do mundo. Tá? Tá nítido, claro, que os caras estão dentro do campo, apesar de não ter Everton Ribeiro, não ter Arrascaeta, mas tinha a volta do Gerson, eu vi uma boa parte desse jogo. O Flamengo tá naquela rota de colisão com o Sampaoli. A relação não é boa, claro. Não, tá um horror, tá um morrado. Sabe que eu falei com o Luxemburgo ontem? É muito claro, muito claro. E o Luxemburgo disse o seguinte, pá, Pedro, você vai passar contra o São Paulo? Não, mas aí tu tem o Flamengo. Ele quer, claro, ele quer ser campeão da Copa do Brasil, ele quer voltar a ser o cara disputado e tudo, né? E aí ele disse, bom, tem dois Flamengos aí. Um que tem bronca e um que não tem bronca. A gente não tinha visto o jogo contra o Cuiabá. E parece que tá claro, o Flamengo tem bronca. Tem bronca. É, mas... Isso pode facilitar o Grêmio, vamos levar pra cá. Pode? Pode. Pode. Pode e muito. Desde que o Grêmio se ajude. É, desde que o Grêmio se ajude. Esse Grêmio não consegue. Esse Grêmio não consegue. Porque o Flamengo minimamente vai jogar, vai jogar alguma coisa, tá? E vai jogar em casa com o seu torcedor. É, o cenário é diferente e é um jogo de Copa e eu acredito que o Flamengo é justamente aquele time que tu olha assim e ele diz assim, ó, bom, hoje a gente vai jogar. E então o Grêmio vai ter que ter muita transpiração e o Cesar toca no ponto. Faltou competitividade. O Grêmio sem competitividade não ganha do Flamengo em crise. Existe uma... Primeiro que existe uma diferença gigantesca em tu vencer 3x0 um jogo como o de ontem, que o resultado 2x0 não servia pra ninguém e aí o Flamengo se joga diferente do que um resultado que tu precisa obrigatoriamente fazer 3x0. O Grêmio faz 1x0 no Rio e não muda nada pro Flamengo. A estratégia não muda nada. Porque o Flamengo não pode é perder de 2x0 ou mais. Então o jogo é diferente. Por outro lado, o jogo de ontem o que ele cria? Ele cria na nossa cabeça a ideia de que, pô, o Flamengo não é imbatível. Então cria a ideia de... Mas se o Grêmio tivesse vencido o Vasco com autoridade, Pedro, se o Grêmio tivesse vencido o Vasco com autoridade, sabe? Aí sim, mas tu olha pro Flamengo. Se ele tivesse vencido o Goiás também, o Vasco perdeu também. Mas são sete jogos e uma vitória. O momento do Grêmio não é bom. O problema do Grêmio hoje é exatamente esse. O Grêmio... Não é de agora. Ah, mas vem cá, esse número sete tá me irritando, cara. Sete jogos do Grêmio e uma vitória. Uma vitória. Sete jogos do Inter e nenhuma vitória, cara. Quais são os piores momentos do Grêmio nos dois últimos jogos? O segundo tempo do Vasco e o jogo todo contra... O segundo tempo do Goiás e o jogo todo contra o Vasco. E eles têm uma curiosidade. Nos dois episódios, ele sai dos três zagueiros. No primeiro, ele bota o Gustavo Martins de volante e ontem ele começa o jogo. Já com a linha de três meses. Não, mas é que quando a gente pega fato... Eu sei que eu tô analisando o resultado, mas o resultado tá no jogo, né? Então, por exemplo, o Léo faz a lembrança. O Léo faz a lembrança que o Grêmio piora o rendimento a partir da mudança de esquema. E a gente não pode aqui sequer discutir. O fato é que o Grêmio piora. Por que que mudou o esquema? O que eu acho é que se o Grêmio for devolvido ao 3-4-3, ele não vai passar a render mais. O Grêmio que pede pro Botafogo tem três zagueiros. Mas aí já é análise. Tudo bem, o Grêmio que pede pro Flamengo daquela maneira que o América não perdeu tem três zagueiros. Então, assim, o Grêmio não tá rendendo com três zagueiros, com dois zagueiros, com um ataque de ponteiro ou sem ponteiro. Se botou a senhoria antes, a pancada vai pegar. Não, não. O senhor Diogo Olivier acaba de se... Com a tua coerência que eu sempre valorizei neste programa, ontem... É, mas terminou, terminou. Ontem, Diogo, tu dissesse que o primeiro tempo contra o Botafogo foi das melhores coisas que o Grêmio fez na temporada. Contra o São Paulo. Ganhou e perdeu. É verdade. E agora o senhor tá usando o jogo do Botafogo pra criticar o Grêmio. Não, mas o Grêmio não ganhou do Botafogo. Depois o Grêmio não conseguiu manter. O Renato, ele muda, não porque assim, agora eu vou mudar. Ele muda porque ele tá vendo que o rendimento não está acontecendo. Da maneira como o Grêmio perdeu pro Flamengo, eu sei que é o Flamengo que tem grandes estrelas, mas o Flamengo dessa temporada perdeu pra um monte de gente, perdeu pro Cuiabá, quase perdeu pro América. Ele tá vendo que o Grêmio não estava rendendo. O Flamengo tá jogando as Copas. O Flamengo tá jogando as Copas e em fogo brando, fritando o Sampaoli no Brasileirão. O Flamengo tá tomando a zero do Flamengo. Então ele tá com uma mão aqui servindo as Copas e na outra tá frigideira ali fritando o Sampaoli. O Flamengo tá consagrando um jornalista que trabalhou muito tempo na ESPN e aí agora saiu e faz seu bem-entendo. Ele faz muito mais internet e tem um público bastante grande. E também, se eu não estou enganado ou injusto, ele se especializou mais, além de falar das coisas gerais do futebol, em Flamengo que ele confessa ser torcedor. E quando ele confessa não é um crime. É que ele declara ser torcedor. Vamos trocar confessa por declara. Onde é que tu vai declarar o teu time no coração? Meu time é o contra-cheque, tá declarado. Mas o que que acontece... Obrigado, muito obrigado. O que que acontece... Eu tinha muita curiosidade. O Mauro César Pereira, é dele que eu tô falando. O Mauro César Pereira lançou uma tese um mês atrás, tanto, que foi muito combatida dentro do Flamengo, os jogadores reagiram a ela, e que o Flamengo consagrou ontem na fala do Sampaoli. O Mauro César Pereira se lançou uma tese de que o Flamengo escolhe jogo, os jogadores, o elenco do Flamengo escolhe jogo. E ele disse que os jogadores escolheu as Copas e não o Brasileirão. Ontem a fala do Sampaoli, depois do trio que ele tomou do Cuiabá fora, o rodeio, é de que o Flamengo não joga pontos corridos como joga os torneios eliminadores. Não é a primeira vez que ele falou isso. Tá, mas e contra o Libertar? Foi 1x0 no Maracanã. Mas aí o Flamengo tinha criado uma crise para si três dias antes. Tudo bem, mas eu digo assim, o Libertar conseguiu impor dificuldades ao Flamengo. O Olimpia se quer dizer. Desculpa, perdão. O Olimpia conseguiu impor dificuldades ao Flamengo que o Grêmio não conseguiu. O Grêmio foi uma presa fácil na arena. É isso que eu tô questionando. Mais uma vez eu quero mandar um grande abraço aí para a galera do canal GZH, eles que fazem um ótimo trabalho neste canal. O César Cidade Diz, torcedor do Grêmio, fantástico o torcedor do Grêmio. O cara é muito gente boa. Enfim, rapaziada, comentaram aí sobre o Flamengo, sobre essa goleada aí que o Flamengo tomou do Cuiabá. Mas também dá para ver aí a preocupação do Grêmio, né? No jogo de volta contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. É uma coisa mesmo que é de deixar o torcedor gremista preocupado. Se realmente estão aí querendo as Copas, vai ser complicado para os adversários. Mas é aí, o que você achou de tudo isso? O que você achou aí dos comentários da galera da GZH? Comente aqui embaixo, eu quero saber muito da tua opinião. Mais uma vez eu quero lembrar aqui para a galera do canal Michael Fla. Não esqueça, viu? Não esqueça de adquirir a amostra grátis do seu Roney Caps, rapaziada. Porque é por tempo limitado. Estou deixando o link fixado aqui nos comentários para você adquirir hoje mesmo a sua amostra grátis do estimulante masculino natural e aprovado pela Anvisa. Que não traz nenhum tipo de risco para a sua saúde, nenhum tipo de efeito colateral. Mas aproveite porque já são poucas amostras que já está liberada aí para vocês inscritos do canal. Aproveite e adquira agora mesmo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, rapaziada. E até a próxima, viu? Saudações rubro-negras. 45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras. Mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Roney Caps é um poderoso estimulante masculino com fórmula inovadora que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Roney Caps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Liberamos algumas amostras grátis para você experimentar Roney Caps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita, clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis em sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre, pois são poucas amostras grátis disponíveis. E aí E aí E aí E aí E aí